Música No Saber Direito desta semana você aprende sobre a arbitragem. O juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aureliano Albuquerque Amorim, é quem apresenta o curso. Nas aulas você aprende as estruturas básicas do sistema arbitral e seu funcionamento, desde o início até a execução da sentença. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz de direito da 4ª Vara Civil de Goiânia, sou professor universitário e nós vamos hoje continuar com as nossas informações a respeito do sistema arbitral. Nós vimos na aula anterior a parte relacionada ao processo arbitral, o que acontece, o que pode acontecer dentro de um processo arbitral e hoje nós vamos estudar a questão das tutelas de urgência dentro do ambiente arbitral. As tutelas de urgência são importantíssimas porque elas dão mais efetividade à jurisdição, tanto estatal como também à arbitral. Quando nós falamos em tutelas de urgência, tutelas provisórias, nós estamos procurando dar efetividade às decisões judiciais. Nós sabemos que o tempo pode causar problemas muito graves no direito das partes. A decisão atrasada, decisão que já passou do prazo necessário, ela na realidade é uma injustiça com as partes e a gente não pode admitir que isso ocorra. Então, os sistemas judiciários, não só no Brasil, mas em quase todas as partes do mundo, prevêem mecanismo para evitar que esse atraso, que o tempo se desenvolva e acabe atingindo o direito das partes. Então, nós temos algumas ferramentas que vão proporcionar uma redução nesse tempo ou então evitar os efeitos deletérios que o tempo traz no direito das partes. Então, nas chamadas tutelas de urgência, nós temos essa situação. Elas visam atender a uma necessidade premente das partes naquele momento, evitando o perecimento do direito ou até mesmo entregando o direito que só seria feito ao final do procedimento. Então, essas tutelas de urgência, elas são normalmente de duas ordens. Elas são de natureza cautelar e quando nós falamos em cautelar, nós estamos falando em situação que procura proteger o objeto da reclamação. Então, se a gente não proteger, é possível que ele desapareça, que ele suma, que ele se desgaste e no final da conta, isso pode trazer para a parte que tem direito a ele um prejuízo muito grande. Então, quando nós falamos em tutela cautelar, nós estamos falando naquela que visa proteger o objeto. Não entregá-lo, mas protegê-lo para que no final do processo, na hora que ele tiver que ser entregue, ele esteja totalmente protegido e a parte não tenha nenhum prejuízo com isso. O processo cautelar na justiça comum, nós já temos aí há muito tempo, e a característica principal dele é justamente essa, que é preservar o objeto para que o efeito do tempo não importe no seu desgaste, no seu desaparecimento, e com isso, então, assegura-se para que no final se entregue. Mas, nós não temos só a tutela cautelar, nós temos também a chamada tutela antecipada. O que que quer dizer a tutela antecipada? Em vez de nós esperarmos a sentença ao final do procedimento, que pode demorar, infelizmente, alguns anos na justiça estatal, nós temos condição de antecipá-lo diante da comprovação clara do direito alegado. Então, está muito óbvio que tem direito àquilo, então, nós podemos fazer com que isso seja concedido antecipadamente à parte, sem necessidade de esperar até o final do procedimento. Isso dá, sem dúvida alguma, mais eficiência ao sistema estatal e atende à necessidade da parte que tem o seu direito claramente demonstrado. Então, pode recebê-lo antecipadamente, sem necessidade de esperar o final. É claro que, mesmo concedendo antecipadamente, nós temos todo o procedimento e pode ser que, ao final dele, tudo mude. Tudo se altere e aquele objeto que foi concedido, no início do processo para a parte autora, seja devolvido. Seja determinada a sua devolução à parte ré, que demonstrou um melhor direito. Então, são tutelas que são provisórias, elas não são definitivas, não se trata de uma sentença definitiva a respeito do caso. Todas essas circunstâncias visam dar mais eficiência dentro do direito e, por isso, que nós vamos estudá-las a respeito do processo arbitral. Será que, no sistema arbitral, nós também teríamos essas urgências? A resposta, obviamente, é sim. Não é porque o sistema é arbitral que ele não esteja sujeito às circunstâncias que possam levar à necessidade de medidas de urgência. E aí, nós vamos estudar agora, então, como é que funciona isso dentro do sistema arbitral. É possível tutelas de urgência no sistema arbitral? Sim, como que ela pode ser feita, em que momento ela pode ser feita, que tipos em que ela pode ser feita dentro do processo arbitral. Não há dúvida de que elas são cabíveis, sim, dentro do processo arbitral. E a previsão está lá, no artigo 22A e 22B da lei de arbitragem, que foi alterada no ano de 2015. E essa foi uma das alterações que foi feita na lei. Não que já não existisse antes, mas não estava bem amarrado, não estava claramente estipulado. Nós tínhamos uma previsão de solicitar ao juiz de direito a realização da liminar. E nós vamos ver que nem em todas as circunstâncias isso é cabível. Então, essa alteração foi feita na lei de arbitragem no ano de 2015, deixando mais clara a situação das tutelas de urgência dentro do ambiente arbitral. E é claro, nós não podemos deixar de analisar também que essas tutelas de urgência no sistema arbitral sofrem influências do nosso Código de Processo Civil, principalmente nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, que trata também da mesma matéria. Os senhores vão ver que, em algumas circunstâncias, essas medidas de urgência devem ser solicitadas ao juiz togado e não ao árbitro. Em outras, pede-se diretamente ao árbitro. E aí temos ainda a questão da execução. Esse árbitro poderá executar essa medida? Nós já sabemos que o árbitro não tem poder de execução. E aí, então, terá que se pedir a execução ao juiz togado? Como é que isso funciona dentro das previsões legais, dentro da nossa prática processual? E é isso que a gente vai ver de agora em diante com vocês. Nós vamos definir, que vamos estudar de forma separada, as tutelas de urgência incidental e preparatórias. Quando é que se dá a tutela de urgência preparatória? Ela se dá antes da propositura da ação ou da reclamação arbitral. Por isso que ela é chamada de preparatória. Dentro do processo judicial, estatal, nós temos a cautelar preparatória e a cautelar incidental. Então, no processo arbitral é a mesma coisa. Perfeitamente possível a tutela de urgência preparatória e a tutela de urgência incidental. A tutela de urgência incidental é mais simples, é mais fácil de entender. Mas a preparatória tem dificuldades. Então, a questão da matéria das tutelas de urgência necessita de uma análise bem mais profunda, bem mais calma, levando em consideração não só a lei de arbitragem, mas também a legislação processual civil nossa, que acaba gerando, nesse caso, algum tipo de efeito. É claro que você pode instituir lá no compromisso arbitral a afirmação de que não se pode ter pedido de tutela de urgência. Perfeitamente possível. Nós já vimos que o processo arbitral é flexível nesse ponto, a critério das partes, a critério da vontade das partes. E as partes podem simplesmente dizer o seguinte, ó, se tiver algum problema, não tem tutela de urgência. Pode acontecer. Não é o comum, mas isso pode acontecer. Então, nós vamos separar a nossa aula de hoje nas tutelas de urgência incidentais e preparatórias. E os senhores vão ver que a situação é bem diferente, bem distinta uma da outra. Bom, nas incidentais. Vamos começar nas incidentais. Quando há um pedido incidental, isso significa que é feito dentro da reclamação arbitral. Então, a reclamação arbitral está em andamento e há um fato qualquer que gere uma necessidade de tutela de urgência. Seja ela cautelar, seja ela antecipatória. Tanto faz. Então, só para a gente deixar bem claro, temos tutela de urgência incidental e preparatória. Ambas, tanto a incidental como a preparatória, pode ser de natureza cautelar ou antecipatória. Cautelar protege o objeto jurídico. E a antecipatória entrega antecipadamente esse mesmo objeto jurídico. Então, as duas podem acontecer incidentalmente, como na fase preparatória da ação. Quando nós falamos incidentalmente, então, a reclamação arbitral já está em andamento. Se ela já está em andamento, nós já temos um árbitro escolhido. Esse árbitro já aceitou o seu encargo. E a partir do momento que ele aceita o encargo, significa que começou o processo arbitral. Então, nós já temos uma autoridade judicial com capacidade de decidir sobre esses pedidos. Significa o quê? Que se uma das partes tiver algum problema fático, quem seja o pedido de uma tutela cautelar ou antecipatória dentro da reclamação arbitral, ela poderá fazê-lo. E vai fazer a quem? Claro que é o árbitro, pois ele já está escolhido e está no pleno exercício das suas funções. O árbitro, então, irá pegar o pedido, fazer a sua análise, se for o caso, ouvir a outra parte, mas pode também fazer inaudita altera-parse, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Qualquer uma das duas possibilidades, a depender do caso concreto, pode ser admitida. E aí ele vai decidir se concede ou não o pedido de tutela antecipada. Bom, e se ele conceder? Se ele conceder, ótimo, a outra parte será intimada para cumprir voluntariamente a determinação. E se ela não cumprir voluntariamente a determinação? O árbitro não poderá impor coercitivamente a sua decisão. E agora, vamos fazer o quê com essa história? Aí nós temos a figura da carta precatória arbitral, que vai ser feito o pedido do árbitro para que o juiz togado, que esse sim tem poder coercitivo, determine o cumprimento forçado daquela decisão do árbitro. Então vai a carta precatória arbitral, o juiz analisa os seus requisitos e determina o cumprimento, dando força coercitiva à decisão arbitral. E aí o próprio Estado se encarrega de fazer o cumprimento desta determinação, usando a força pública que for necessária, enfim, todas as ferramentas que podem ser utilizadas pelo poder público para fazer cumprir aquela decisão. Esse é um dos casos em que o sistema arbitral depende do processo estatal, depende da autoridade pública estatal, o juiz, para poder dar efetivo cumprimento naquela decisão. Mas olha só, o juiz recebe a carta precatória arbitral e manda cumprir. determina a coercibilidade do pedido do árbitro. Cabe recurso dessa decisão do juiz estatal? Ou nós estamos ainda dentro do processo arbitral? Nesse caso, como se trata de uma carta precatória que é proposta perante o poder judiciário, ela está sujeita a todos os procedimentos relativos à justiça estatal, inclusive recursos. Então, se a parte não concordou com aquela coercibilidade dada pelo juiz à decisão do árbitro, ele terá que entrar com agravo de instrumento no tribunal, tentando evitar que aquilo se torne uma realidade concreta. Então, está sujeita a todos os procedimentos da justiça estatal, sem qualquer dificuldade. Agora, existe uma outra possibilidade. O árbitro pode não admitir o pedido de liminar. Não vi requisitos necessários, não encontro a prova da urgência da medida, não consegui encontrar a possibilidade de antecipar a entrega do objeto do processo, porque falta verossimilhança. Enfim, ele pode decidir que não cabe o pedido de liminar. E aí, qual o recurso cabível da decisão desse árbitro? Aí, nós estamos ainda dentro do sistema arbitral. Não estamos mais no processo judicial. Estamos no processo arbitral. E as decisões do árbitro são irrecorríveis. Não é possível dar modificação a essa decisão do árbitro. Alguns entram com cautelar judicialmente, tentando eliminar a dada pelo juiz togado. Isso é totalmente irregular. Viola completamente o processo arbitral. Isso não pode ser admitido de forma alguma. O que está dentro do sistema arbitral tem que ser resolvido dentro do sistema arbitral. Não pode ser alterado. Então, dentro do sistema arbitral, ou seja, as tutelas de urgências incidentais, é fácil da gente entender como é que funciona, porque tudo é feito perante o árbitro e ele resolve todas as circunstâncias. Ok. Vamos ver, então, a pergunta a respeito desse tema. Qual o recurso cabível quando o árbitro nega o pedido de liminar? Como eu falei para vocês, dentro do processo arbitral, as decisões do árbitro são irrecorríveis. Se o árbitro, no pedido de tutela incidental, nega o pedido de liminar, infelizmente não há o que fazer. A decisão não está sujeita a recurso. É por essas e outras circunstâncias que o sistema arbitral, ao ser escolhido pela parte, a parte deve fazê-lo com consciência de que não caberá recurso das decisões do árbitro. O sistema arbitral tem uma série de vantagens que podem ser úteis às partes, mas podem ter também situações que a parte entenda que não seja adequada a ela. Uma delas é a impossibilidade de recurso. Se você quer a possibilidade de recurso, não escolha o sistema arbitral. Vá para a justiça estatal com as qualidades e os problemas que ela eventualmente tenha, porque no sistema arbitral não existe recurso. Então, se o árbitro negou eliminar, acabou, não tem discussão mais, ele poderá rever esse posicionamento quando dá sentença final, que ele vai conservar e ter que prolatar dentro do prazo previsto na legislação. Fora disso, não é possível a alteração. Ou o próprio árbitro altera naquele momento, ou posteriormente, ou acabou. Não tem discussão mais, aquela decisão é definitiva. Isso é uma característica muito importante do processo arbitral. Vamos agora para as antecipatórias. Nós sabemos que é possível que aconteçam fatos que ensejam um pedido de urgência e ainda não foi proposta a reclamação arbitral. Se ainda não foi proposta a reclamação arbitral, nós não sabemos quem é o árbitro, porque ele é escolhido normalmente quando do compromisso arbitral, de acordo com as regras do órgão arbitral, da corte arbitral, da Câmara arbitral. Se você ainda não tem um árbitro escolhido, você não tem autoridade judicante que exista para solucionar aquele problema. Não no sistema arbitral. E aí como é que faz? A parte não pode pedir? A lei trouxe a solução para isso. A lei diz o seguinte, Se houver necessidade de medidas urgentes antecipatórias, ou seja, antes da reclamação arbitral, a parte poderá fazer a sua solicitação ao juiz togado. Sim, o juiz estatal. Ele analisa esse pedido, seja cautelar, seja antecipatório ao processo arbitral. Então, você entra com o pedido de tutela cautelar ou antecipatória perante o juiz togado. Lá você informa que existe uma cláusula compromissória, que você irá, no tempo previsto na lei, que é 30 dias, propor a sua reclamação arbitral perante a corte arbitral escolhida, mas que antes disso você precisa de uma medida de urgência, cautelar ou antecipatória, para que o juiz togado analise e, neste ponto, substitua a autoridade arbitral, que ainda não existe. Isso não significa que se abdicou do sistema arbitral. Não. O sistema arbitral continua sendo escolhido e será utilizado para a solução definitiva do caso. Apenas a tutela de urgência é que será feita pelo juiz togado até que o árbitro seja escolhido. Então, o juiz pega o pedido e analisa, de acordo com as regras normais do direito, as exigências para cada situação, sempre com urgência. Se não houver urgência, não se deve conceder. Por isso que, nós vamos ver mais à frente, nós temos uma figura de tutela antecipada diferente da normal, nós vamos ver mais à frente, que ela não cabe neste caso. Mas, havendo urgência, sim, você vai ao juiz togado solicitando a sua realização. Bom, se o juiz, então, negar, o que fazer? Se o juiz negar o pedido de eliminar, como nós estamos lá em ambiente da justiça estatal, tem os recursos cabíveis. Agravo de instrumento para o tribunal e o tribunal pode, eventualmente, rever o posicionamento do juiz que negou eliminar e concedê-la em grau de recurso. Talvez não haja tempo para isso mais, porque, claro, existem os procedimentos, prazo para interposição, chegar no relator, pedido, enfim. Há uma série de situações que podem fazer com que, quando isso aconteça, a reclamação arbitral já tenha sido proposta. Pode acontecer. Então, é cabível recurso normal perante a justiça estatal. A outra possibilidade é se o juiz conceder. Se o juiz conceder a eliminar solicitada, vai ser feito o seu cumprimento. E aí, o próprio juiz determina o seu cumprimento, porque ele tem força coercitiva. Diferente do árbitro, que não tem força coercitiva. Mas, por enquanto, é o juiz que está na jogada. Então, ele determina a realização da eliminar, o cumprimento da eliminar, e, claro, manda citar a outra parte. A outra parte vai ser citada e intimada do cumprimento da eliminar. A partir do cumprimento da eliminar, o autor, que entrou com a medida cautelar, tem 30 dias para comprovar nos autos o oferecimento da reclamação arbitral. Na justiça comum, na justiça estatal, quando se trata de um pleito cautelar, a parte tem 30 dias para entrar com a ação principal. Mesma coisa nesse caso. Se tratando de existência de cláusula compromissória, 30 dias para a parte autora entrar com a reclamação arbitral. Ela vem e comprova nos autos. Entrei com a reclamação arbitral, já foi escolhido o árbitro, é o fulano de tal, o compromisso arbitral já foi realizado, e já começou o processo arbitral. O que o juiz estatal faz? Ele perdeu a competência. A partir desse momento, ele tem que mandar o processo cautelar, o pedido de tutela antecipada, tutela de urgência, para o árbitro. Que agora o árbitro é que é a autoridade judicante, capaz de solucionar aquele problema. Então, resolve-se nessa circunstância. Se tiver em grau de recurso, mesma coisa. Se tiver em grau de recurso, perde-se a competência estatal e manda-se tudo para o árbitro que foi já escolhido pelas partes. E é ele que vai definir de agora em diante toda a situação. Ele é o dono do processo. Ele é a autoridade judiciária competente para solucionar dali para frente as questões relativas àquela situação. Então, perde-se a competência estatal e remete-se todo o processo para o árbitro, de acordo com a informação da parte. E aí, então, chega tudo lá no árbitro. O árbitro pode revogar esse pedido de liminar? que foi concedida pelo juiz tolgado? Ou estará obrigatoriamente jungido a ele? Como o próprio juiz tolgado tem a oportunidade de rever as suas decisões, quando ele perde a competência para o árbitro, o árbitro tem o mesmo poder de rever as posições dadas pelo juiz tolgado. Então, o árbitro pode simplesmente dizer o seguinte, não concordo com a liminar que foi concedida pelo juiz tolgado e a revogo por conta disso, 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 disso e disso. Pode acontecer. Fundamentadamente, não tem nenhum problema. E aí vem, qual recurso cabível? Nenhum. Porque agora a decisão é do? Árbitro. Quando a decisão era do juiz tolgado, sistema judicial, recurso para o tribunal previsto no CPC. Decisão arbitral que revogou ou manteve a decisão liminar do juiz tolgado, não tem recurso nenhum. E aí, então, as coisas seguem normalmente, como já falei para vocês. Então, o árbitro pode, sim, alterar, modificar, mexer, regular todas as decisões que foram feitas no processo cautelar anteriormente apresentado ao juiz tolgado sem nenhuma dificuldade. Essa previsão, então, de revogação, de modificação, está no artigo 22B da lei de arbitragem e que dá o árbitro a essa possibilidade. Então, nós temos essa possibilidade de modificação da decisão do juiz tolgado. Certo? Então, não se esqueçam, se trata aí de uma liminar feita preparatoriamente, ou seja, antes da instituição arbitral, e diante disso, cabe primeiro ao juiz tolgado a análise para depois o árbitro manter ou não o posicionamento dado pelo magistrado que foi inicialmente competente para analisar aquela circunstância. nós tínhamos um problema muito sério antes da alteração da lei de arbitragem no ano de 2015, que era a prática impossibilidade de que o juiz tolgado analisasse as tutelas de antecipação, tutelas de urgências antecipatórias, aquela que entrega antecipadamente o direito. Por que nós tínhamos essa impossibilidade? Porque as tutelas antecipadas elas não poderiam ser feitas preparatoriamente, elas eram feitas só incidentalmente, ou seja, eram feitas junto com a petição inicial. E a petição inicial não era ofertada ao juiz tolgado, ela era ofertada ao árbitro, só que o árbitro ainda não existia. Quando você apresenta a reclamação arbitral, demora alguns dias para ver a intimação da outra parte e para comparecer em audiência. E só na audiência, se não houver acordo, é que se institui a arbitragem, se conhece o árbitro que é a autoridade necessária para poder analisar aquela medida. Então, o que que acontecia? A tutela cautelar, tudo bem, o juiz tolgado podia dar, porque nós tínhamos o processo cautelar reconhecido legislativamente, e aí, depois que terminado o procedimento que entrou com a medida lá na justiça arbitral, remetia-se o processo. Agora, a antecipação de tutela, não. A antecipação de tutela, nós só podíamos conhecer dela na petição inicial. E a petição inicial tinha que ser apresentada perante o árbitro, que ainda não existia. então ficava uma situação muito difícil porque havia uma necessidade de urgência da tutela antecipada e ela não podia ser concedida por um impedimento processual. Nós não tínhamos como fazer isso. Com a alteração do novo CPC, surge essa possibilidade. Nós temos agora a possibilidade de fazer um pedido de tutela antecipatória sem que se haja a apresentação de uma petição inicial por simples requerimento. O juiz estatal, então, agora pode ter conhecer desse pedido, decidí-lo e depois remeter ao árbitro da mesma forma que é a tutela cautelar anteriormente nós falamos. Então, não havia dificuldade com relação a isso. Agora, com as alterações que teve no ano de 2015, essa situação se resolveu diante dessa possibilidade do juiz analisar a questão relacionada à tutela antecipada. Antes, nós tentávamos de todas as formas. A corte de conciliação e arbitragem da França tinha a figura do chamado referrer. O que era o referrer? Era um árbitro padrão que estava lá para decidir as medidas de urgência antes da instituição do compromisso arbitral. Talvez, pelo sistema francês, fosse possível, como é possível no caso do sistema espanhol também, porque lá não existe a figura do compromisso arbitral. É só a cláusula compromissória e imediatamente já entra com o processo arbitral sem nenhuma dificuldade. O nosso sistema aqui não permite isso. O nosso sistema exige o compromisso arbitral para poder dar início ao procedimento, não bastando a cláusula compromissória. então no nosso sistema processualmente seria muito difícil admitir essa situação e agora foi corrigida com as alterações do CPC de 2015. Então hoje é perfeitamente possível esta realização. Ok, nós vamos então para a nossa próxima pergunta a respeito do tema. O que acontece se o juiz de direito conceder a tutela antecipada? Quando o juiz de direito concede a tutela antecipada e aí nós estamos falando ainda que não há reclamação arbitral em andamento ela não foi proposta ainda, cabe recurso para o tribunal normalmente o agravo de instrumento é possível que nesse caso seja aplicado então o agravo de instrumento e se o tribunal decidir por reformar muito bem sem nenhum problema mas se demorar um pouquinho e a reclamação arbitral for proposta e escolhido o árbitro o tribunal não poderá mais mudar o posicionamento do juiz por quê? Porque a justiça estatal perdeu a competência instituiu a arbitragem a justiça estatal perde a competência vai tudo para o sistema arbitral e lá o acto verifica se é o caso ou não de mudar o posicionamento do juiz de direito que concedeu ou não aquela liminar o árbitro então passa a ter essa competência sem qualquer dificuldade é assim que funciona dentro do sistema de tutelas antecipadas utilizando-se o CPC e também a legislação de arbitragem modificada no ano de 2015 bom ainda ainda nas tutelas antecipatórias nós precisamos ainda verificar algumas circunstâncias certo o CPC de 1973 que foi revogado no ano de 2015 entrando em vigor o novo CPC em março de 2016 trazia algumas dificuldades para nós concedermos a tutela antecipada dentro do sistema arbitral conforme já falamos para vocês agora com essas alterações nós temos então algumas mudanças o novo CPC que entrou em vigor em março de 2016 ele mudou substancialmente as questões das tutelas de urgência ele trouxe por exemplo o nome agora é tutela provisória de fato a tutela é provisória por quê? porque ela poderá ser modificada lá no final do processo com a sentença definitiva que cada processo deverá ter então o CPC trouxe tutela provisória e dentro da tutela provisória ele trouxe três tipos de tutela provisória trouxe a tutela de urgência cautelar a tutela de urgência antecipatória e as chamadas tutelas de evidência quando nós falamos em tutela cautelar de urgência cautelar e antecipada há uma necessidade de comprovação da urgência se não tiver urgência não cabe esse tipo de tutela já a tutela de evidência ela não precisa de urgência ela precisa somente de demonstração clara do direito solicitado então nós temos aí três espécies de tutela tutelas provisórias dentro do CPC duas delas a cautelar e a antecipada exige comprovação da urgência e a tutela de evidência não exige comprovação da urgência então nós temos essas três quando se fala em tutela de urgência nós podemos fazer utilização delas no sistema arbitral tanto provisória tanto incidental como preparatória da forma como eu já mostrei para vocês então vamos se for preparatório o juiz togado decide com recurso ao tribunal 30 dias para entrar com a ação principal remessa dos autos ao árbitro que foi escolhido pelas partes nesse caso cabe sempre tanto tutela cautelar quanto antecipatória desde que se comprove a urgência se não se comprovar a urgência ela não poderá ser concedida regra geral por quê? porque nós estamos falando aí de tutela antecipada ou seja não se discutiu ainda quem é o árbitro não se instituiu ainda a arbitragem e aí tem que ser feito o pedido ao juiz togado e existe um princípio no direito arbitral de que a justiça estatal só interfere quando extremamente necessário se não há urgência por que interferir? não temos razão nenhuma para isso por isso que para pedir ao juiz togado nós precisamos comprovar a urgência e aí então a tutela de evidência ela não exige a comprovação da urgência ela exige apenas que seja comprovado claramente o direito das partes por essa razão que não cabe tutela de evidência como preparatória ao processo arbitral por causa desse princípio de que a justiça estatal só intervém na justiça arbitral quando extremamente necessário quando extremamente necessário para o cumprimento de suas determinações quando ela por algum motivo não puder atender as necessidades da parte que está em andamento lá então nós não podemos fazer essa possibilidade a tutela de evidência ela não tem a necessidade da urgência os requisitos para tutela de evidência estão no artigo 311 do novo CPC e elas estão relacionadas à existência de recurso repetitivo às súmulas vinculantes então são situações que já estão devidamente resolvidas no âmbito do poder judiciário justificando a tutela de evidência concedida no início do processo então se quer uma tutela de evidência você deve pedi-la apenas e tão somente ao árbitro você não pode pedir ao juiz togado porque se você pedir ao juiz togado o que ele vai dizer aonde está a urgência não há urgência no pedido de tutela de evidência se não há se não há urgência a parte pode muito bem aguardar a instituição do compromisso arbitral e fazer o pedido de tutela de evidência diretamente ao árbitro então nós concluímos essa situação dizendo o seguinte tutela de evidência só poderá ser incidental no sistema arbitral significa que só se poderá pedir diretamente ao árbitro e para se pedir ao árbitro é necessário que o processo arbitral já tenha sido instituído através do compromisso assinado pelas partes com a escolha do árbitro e sua aceitação a partir do momento que o árbitro aceitou a incumbência você pode levar a ele o pedido de tutela de evidência mostrando lá a súmula do Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Recurso Repetitivo enfim qualquer dos requisitos previstos no artigo 311 do novo CPC senão nós não temos como fazer essa concessão agora quando se trata de tutela cautelar ou antecipatória aí sim você pode pedir ao juiz togado por quê? porque ele poderá atender em razão da urgência então teremos que sempre analisar essa situação para caber tutela antecipada junto ao juiz togado nós precisamos comprovar a urgência senão aplica-se a regra normal que é esperar a instituição do compromisso arbitral para que seja pedido diretamente ao árbitro situação também muito interessante que a gente precisa raciocinar nem sempre é fácil você definir se a tutela é cautelar ou se ela é antecipatória nós sabemos que a tutela cautelar visa preservar o objeto e a tutela antecipatória a sua concessão antecipada e aí o que que acontece às vezes existem situações que você não sabe se é uma cautelar ou se é uma antecipação um exemplo claro disso é a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito afinal de contas você está preservando o crédito da pessoa e é cautelar ou você está concedendo o direito ao final que o pedido tem que é a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito então nós temos essa situação que às vezes se mostra um pouco difícil de você determinar qual das duas existem mas isso não tem nenhuma importância desde que se comprove a urgência comprovou a urgência tanto faz que a tutela seja cautelar assecuratória ou antecipada concessiva do direito para que ele seja deferido ou não pelo juiz togado antes da instituição do compromisso arbitral e aí vem uma perguntinha se o juiz conceder a liminar reconhecendo a existência da urgência reconhecendo a possibilidade de antecipação ou reconhecendo a possibilidade da cautelar a parte tem 30 dias para entrar com a reclamação perante a corte arbitral se ela não fizer da mesma forma que a justiça estatal a reclamação ou o pedido de tutela a cautelar terá que ser extinta não apresentou para autoridade competente no prazo de 30 dias a extinção é medida que se impõe ao pedido feito de tutela de urgência ao juiz togado de fato quem é a autoridade para definir definitivamente a questão é o árbitro e não o juiz togado o juiz togado só pode interferir em situações muito específicas perante o sistema arbitral vamos agora para a nossa próxima pergunta cabe tutela de evidência de processos arbitrais veja bem tutela de evidência o novo CPC de 2015 ele como nós já informamos para vocês trouxe as chamadas tutelas provisórias e as tutelas provisórias se subdividem em tutela de urgência e tutela de evidência a tutela de evidência é que faz parte da pergunta ela não exige urgência enquanto que as tutelas relacionadas a urgência ela pode ser cautelar ou antecipada essa sim exige urgência então cabe no sistema arbitral a tutela de evidência a resposta é sim em termos por que sim em termos porque a tutela de evidência como ela não exige urgência ela não pode ser solicitada na situação de antecipação da reclamação ou seja ela não pode ter caráter preparatório no sistema arbitral no sistema estatal é possível o caráter preparatório da tutela de evidência mas no sistema arbitral não por que porque se não há urgência na tutela de evidência não existe urgência nós podemos muito bem esperar a instituição do compromisso arbitral e fazer o pedido diretamente ao árbitro e só nós só conheceremos o árbitro depois de instituído o compromisso arbitral agora se a tutela for de urgência sim nós podemos pedir ao juiz togado conforme nós já falamos para todos os senhores então a resposta nesse caso aqui é a tutela de evidência no sistema arbitral ela só pode ser solicitada em caráter incidental ou seja depois de instituída a reclamação arbitral e identificado quem é o árbitro aí então surge a autoridade judicante que tem capacidade de decidir sobre ela e aí nós temos que levar em consideração os requisitos os requisitos para a tutela de evidência não são os mesmos para as outras tutelas que são tutelas de urgência para a tutela de urgência precisa claro a urgência ver a similhança da alegação e tudo mais fumaça do bom direito perigo da demora aquela história toda que caracteriza as tutelas de urgência a tutela de evidência não tutela de evidência primeiro não necessita de urgência de forma alguma o que ela exige é que aquela matéria que está sendo discutida pelo árbitro já tenha sido definida em súmula em recurso repetitivo enfim é uma matéria que tem a sua decisão já pacificada através de precedentes jurisprudenciais concretizados definitivos dentro da nossa sistemática jurídica aí sim você pode fazer a solicitação da tutela de evidência mas ela só pode ser feita para o próprio árbitro não pode ser feita para o juiz togado então ela só pode ser feita em caráter incidental a reclamação arbitral não pode ser feita em caráter preparatório junto ao poder judiciário e aí nós estamos falando do sistema brasileiro o sistema espanhol como ele é um pouco diferente no seu início lá tem apenas o convênio arbitral não tem a necessidade do compromisso arbitral já se pode fazer diretamente na reclamação inicial o pedido de tutela de evidência para o árbitro que é escolhido logo em seguida independente da chamada da outra parte que ainda sequer veio ao processo mas o sistema brasileiro não o sistema brasileiro exige que primeiro se chame a outra parte para depois se instituir o compromisso arbitral e na instituição do compromisso arbitral escolher o árbitro o árbitro aceitar a incumbência e a partir de então ele adquire capacidade para julgar aquela demanda aquela reclamação e ele então vai analisar eventual pedido de tutela de evidência verificando se existem realmente os precedentes jurisprudenciais pacificados que o código exige então tudo isso pode ser feito dentro do sistema arbitral como incidente e aí eu volto a lembrá-los se o compromisso arbitral proibir qualquer tipo de tutela provisória isso pode ser feito pelas partes o árbitro não poderá sequer analisar um pedido dessa natureza as partes podem convencionar isso seja na cláusula compromissória seja no compromisso arbitral e aí então não se poderá analisar qualquer tipo de tutela de urgência nem mesmo a tutela de evidência só poderá tomar uma decisão definitiva no final do procedimento arbitral então nessa aula nós verificamos as tutelas de urgência as tutelas que precisam ser em alguns casos definidas no sistema arbitral verificamos verificamos que é possível tanto em caráter antecedente como em caráter incidente mas apenas as tutelas de urgência cautelar e antecipatória não se pode fazer pedido antecedente quando se tratar de tutela de evidência porque ela não tem caráter de urgência então a tutela cautelar ou antecipatória de urgência pode ser concedida pelo juiz togado antes da propositura da reclamação arbitral depois de proposta da reclamação arbitral todas essas tutelas serão de responsabilidade do árbitro e não mais do juiz togado é assim que funciona não é uma matéria de fácil percepção nós vamos ver na doutrina uma quantidade de posicionamentos muito discrepantes a própria lei de arbitragem foi alterada neste ponto justamente para tentar evitar ou diminuir as dificuldades que se tinha anteriormente com relação a concessão das tutelas de urgência antecipadas e agora a princípio é isso que deve ser feito com relação ao sistema arbitral e as tutelas de urgência nós na próxima aula vamos estudar a parte relacionada a sentença arbitral e sua impugnação aprofundando-nos um pouco mais a respeito do sistema arbitral que é tão interessante e ao mesmo tempo muito diferente do sistema estatal comum vejo vocês na próxima aula até logo se você tem dúvidas mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí e aí Legenda Adriana Zanotto